4 criptomoedas para comprar, urgente! Vamos ver agora uma lista realizada pelo Cássio Gusson, lá do Cointelegraph, no qual ele elenca algumas análises que algumas pessoas fizeram a respeito do mercado, então são 3 moedas mais conhecidas e uma um pouco desconhecida, pelo menos é o que ele aponta, só que eu não diria que qualquer uma dessas seja desconhecida ou fora do radar, que é um termo que a Impalacos gosta de falar, porque todas são listadas na Binance, cara, está listado na Binance e não vou falar que é fora do radar, né? Mas bora lá! Então, meus amigos, a primeira criptomoeda é a Shiba Inu, e é claro, eu estou falando de uma valorização que pode haver, de acordo com essas moedas aqui, que é fora do que o Bitcoin valorizou, porque até então, isso daqui que ocorreu, essa movimentação, bom, vamos pegar o contexto todo, né? Essa baixa que aconteceu aqui, que vem, na verdade, desde novembro mais ou menos, a Shiba Inu especificamente foi desde outubro, mas essa que veio desde 7, 6 a 10 de novembro até agora, período de lateralização logo em seguida, e uma pequena recuperação aqui, isso tudo é influência do Bitcoin, tá? Isso tudo é influência do Bitcoin. A nossa ideia aqui é falar de um tipo de movimentação que está para acontecer de maneira descolada do Bitcoin. Então, o Bitcoin sobe, o mercado todo sobe, o Bitcoin cai, o mercado todo cai. E pessoal, isso daqui, né, essa movimentação que teve, não é o que está para acontecer ainda. Não é essa a movimentação, é algo além disso. Eu estou falando de uma recuperação grande, se essas informações aqui estiverem corretas, tá? Então, vamos lá, Shiba Inu, temos aqui, e o que ele fala a respeito disso, né? Com base nos dados do Etherscan, rastreador de criptomoedas, blockchain e etéreo, vários valês compraram o Shiba Inu, adicionando 63 bilhões de tokens ao seu portfólio, e como aponta o analista Ecta Mouria, historicamente, o acúmulo de Shiba Inu, presta atenção nisso, o acúmulo de Shiba Inu é seguido por um aumento da tendência de preço da Mimicoin. Vamos ver a próxima moeda. E antes disso, ó, o primeiro link que está na descrição é da Binance. Se você não tem conta lá, usando o meu link, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que eu utilizo. A próxima moeda, meus amigos, é a Polygon Matik, tá? E não que os fundamentos da Shiba Inu sejam ruins, ó, Shiba Inu é uma moeda ruim e tudo mais. Não, é que ela realmente não promete fazer muita coisa, mas o pouco que ela se dispõe a fazer, ela pega e faz, né? E ela está muito suscetível à comunidade. Tanto é que, vocês podem ver aqui, não só não tem o Shiba Inu, como nem tinha o gráfico já separado com suportes e resistências. Então, aqui agora, olhando para a Polygon Matik, tá? Ó, no entanto, no entanto, além do Shiba Inu, as baleias também estão acumulando Polygon Matik e Lupring, cuja sigla é LRC. Criptomoedas que roubaram a atenção do mercado recentemente. Além delas, os bilionários do mercado dos criptoativos também estão comprando uma criptomoeda desconhecida e de baixa capitalização. Mas, em relação a Polygon, novos dados do Whale Stats, né, que monitora as baleias financeiras, mostram que a Polygon substituiu a Shilink como token em número de negociação entre detentores de Ethereum, mais riscos, e isso traz mais riscos nas últimas 24 horas. Bem, e a última moeda que temos aqui, que tá fora do radar, que não é tão fora do radar, é assim, é essa daqui, Render Token, né, e vou ser bem sincero com vocês, eu não considero que os fundamentos delas são fantásticos, né, ah, é algo avassalador, né, ela teve uma movimentação um tanto diferente do Bitcoin, tá um pouco descolado do Bitcoin, mas isso também se deve porque a listagem, pelo menos na Binance dela, foi recente, né, então listou na Binance, tem uma movimentação no mercado como um todo, então a gente observou um padrão de baixa aqui nos primeiros dias, que na verdade foi nas primeiras duas semanas, se a gente olhar no semanal, né, e após isso a gente viu a sequência do movimento de baixa, que, e olha só que interessante, né, enquanto a queda das criptos começou mais ou menos aqui, essa daqui ela teve queda, depois recuperou pra depois cair, mas daqui não é por conta dos fundamentos da moeda, é por conta da listagem dela, e olha os fundamentos, né, além disso, os baleiros estão comprando uma criptomoeda desconhecida chamada Render Token, que visa permitir que qualquer pessoa com uma GPU moderna contribua com seu poder de renderização em troca de tokens, aumentando a escala e a disponibilidade da computação da GPU para artistas, designers e pesquisadores, tá ligado? Então assim, cara, não tá focado no investidor institucional essa moeda, não tá focado no uso diário da galera, pode servir pra isso, claro que pode, mas ela não tá focada na galera que tem o dinheiro, que tem a grana, então, pode ser que realmente que ela valorize e tal, mas ela vai dar um hype aí, se não tiver entrado um investidor institucional, cara, esquece, tá, esquece. Então a gente tem que, é, claro que nada do que eu passei aqui é uma recomendação de investimento, mas a gente tem que observar, assim, o que que faria um cara que tem grana entrar nessa moeda? Não é só olhar, teve gente aí que comprou, pô, tá próximo da listagem na Binance, é óbvio que uma galera ia comprar ainda e tal, quero ver daqui a alguns meses como que vai ser a coisa, vamos observando aí. Muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais.